Salve, pessoal! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar do começo da editora e da última publicação da editora Comic Zone, que a gente fez até agora, né? A última não vai acabar, beleza? A última só porque é a última edição que a gente publicou agora, certo? E eu vou falar de Michel Rabagriati, tá ligado? Quadrinho importantíssimo lá do Canadá que o senhor Tiago Ferreira, meu sócio na editora, falou desde o começo que a gente começou a conversar há um pouquinho mais de dois anos atrás, que a editora já completou dois anos. Ele me apresentou esse autor aqui e falou, compra essa edição, né? E aí eu entrei lá no mercado gringo e comprei essa edição aqui, ó, The Song of Holland, tá ligado? Essa edição traz o trabalho do Michel Rabagriati, que é um autor, tá ligado? Que até então eu não conhecia. Então, olha só, além de ter uma editora de quadrinhos, uma editora de livros, aí a ser o povo, a gente ainda consegue ter acesso a aprender muito, tá ligado? E com essa edição aqui veio a preparação pra gente lançar a nossa primeira HQ, rapaz, certo? Com muito orgulho a gente lançou a Canção de Holland. Quem acompanha nosso trabalho sabe aí, uma edição que a gente fez esse Stop the Touch aqui, ó, ó, esse toque aveludado, teve cuidado de ir atrás, não teve informação, porque a gente queria uma coleção, já pensava na coleção, na primeira edição, hein? A gente pensava numa coleção que fosse mais clean, mais limpa, né? Nessa parte. Então, olha essas guardas aqui, ó, desde o começo, a gente se preocupou em fazer umas guardas muito diferentes, tanto no começo do livro, como no final, as guardas também contam uma história. Inclusive, essas guardas são desenhos exclusivos do Michel, que ele fez pra gente, né? Pra essa edição brasileira. Foi uma edição que a gente lutou muito pra vender, primeira edição da editora, pensa, rapaz, o tanto que eu carreguei esse peso aqui, ó, eu carreguei muito esse peso, tá ligado? Esse quadrinho, a gente levava pra cima e pra baixo, que é o começo ali da editora, né? Eu ainda tava sozinho, lá no escritório, na parte de cima, trabalhando tudo sozinho, eu contratei vários meninos ali pra ajudar durante, depois da segunda edição, né, do segundo livro, né, o Eternauta, mas no começo eu fui sozinho mesmo, foi bem difícil ali. E os meninos também foram mudando, né, porque a gente achava os meninos legais, mas que não tinham interesse no mercado editorial, até a hora que a gente achou, né, vai andando, andando, chama um menino de cinquenta e poucos anos, que foi o Fernando, tá ligado? Olha só, né, que foi o nosso primeiro funcionário e nosso primeiro parceiro. Esse quadrinho aqui, ele conta a história, a canção de Roland, né, ele conta a história principal desse personagem aqui, que dentro da família descobre uma doença, e aí a família toda tá em volta ali, conta o dia a dia da família, uma coisa bem legal, que a gente queria tá publicando um quadrinho bem humano, bem importante, quem leu esse quadrinho aqui depois comentou, fez vídeos, né, um quadrinho que até hoje ele é comentado, ó, Ferraz, acabei de mandar a canção de Roland pro meu pai, acabei de mandar pra minha mãe, ó, comprei mais um exemplar, né, a minha família também, quando pegou esse quadrinho, falou, nossa, esse é o tipo de editora que vocês vão fazer, então eu tô dentro, né, e agora a gente acabou de lançar Pou em Casa, mais uma obra do Rabat Ghiatti, né, mais uma obra desse autor importantíssimo, que tem entrevista dele no canal do Tiago, então entrem lá no canal Comitzone e procurem a entrevista desse autor que o Tiago fez, o Tiago foi lá na casa do cara, o Tiago é foda, tá ligado? E, ó, continua aqui, ó, a mesma ideia do projeto, o mesmo soft touch, então são duas edições, né, tá, ó, perfeitas aqui, ó, na lombadinha, pra quem gosta, ó, perfeitas, e a gente pretende continuar esse trabalho, porque, é claro, né, eles são os livros que abençoaram a editora Comitzone, né, o começo da editora, então tem esse carinho com esse autor, tá ligado? Uma felicidade publicar, o Pou em Casa, que é agora o segundo tomo, né, da coleção, ele é um quadrinho também que até um cara comentou comigo na internet, porra, toda vez que eu vou ler um quadrinho desse cara, tem alguém que morre? Eu falo, mano, a maioria dos quadrinhos morre 200 pessoas no HQ aqui ainda, no outro quadrinho, né, mano, nem morre, a família do cara tá no anjo, o quadrinho inteiro, ele passa com esse problema, né, então é outra questão, muitas vezes a pessoa tá vendo ali a questão da morte e o quadrinho não aborda a questão da morte em si, né, mano, é outra relação. E nesse quadrinho aqui, o interessante é que você tem um suspiro, tá ligado? O Michel, ele dá pra você um suspiro desde o começo do quadrinho, tá ligado? Que tem essas passagens aqui, ó, que são passagens que eu comecei a retomar, né, antes do quadrinho começar, rapa, vem esse momento aqui, né, é um momento muito enigmático, depois tem essa árvore que aparece, metade corrompida e metade ainda verde, né, e aí começa, assim, a vida do cara, o cara no mercado, né, que é baseado no autor, né, o autor fez a vida dele ali nos quadrinhos também. E é incrível, rapa, é incrível como o Michel, a cada quadrinho, ele vai evoluindo mais na narrativa, tanto que é um quadrinho arte, um quadrinho, como é que eu chamo de quadrinho arte, que é um quadrinho que eu não fico depois vendo mais como quadrinho de ler, eu fico retomando como um livro de arte, né, eu fico voltando e vendo as primeiras imagens, o que ele quis causar, aquele interlúdio de uma passagem pra outra, o branco, o detalhinho da árvore embaixo, né, o pássaro ali na pedra, por que aquele pássaro ficou tantos momentos na pedra e depois sumiu, rapa, é incrível a leitura desse quadrinho aqui, tá ligado? É uma felicidade conhecer um autor que tem esse time, tá ligado? Que você lê o quadrinho com a pausa, que você lê o quadrinho respirando mesmo, porque tem quadrinho que é, ah, você tá lendo, você fala, meu, é a milhão, terminei, meia hora depois eu já não lembro mais da HQ, da hora, entretenimento também, outra fita, mas aqui não, rapa, aqui realmente tem um toque de humanidade a mais, tá ligado? Trabalhar esse autor tem sido essa alegria por isso, né, a gente tá muito feliz, além do traço do cara que a gente gosta muito, né, que é uma coisa muito importante também na narração da HQ, né, o traço, mas tem aquele momento, né, do vizinho, ele vai lá, ele quer trocar a lembrança, o cara fala, não, não quero trocar, eu não quero pertencer a essa amizade, né, o cara é muito invasivo também, o cara na relação com ele, então, assim, eu queria falar um pouquinho desses quadrinhos, porque eu acho que se você não conhece o trabalho da Comiton, não conhece o nosso trabalho ainda, ou você não lê quadrinhos, de repente você acompanha o canal aqui e fala, é, sou do rap, mano, eu sou de outra fita, eu sou do rap e não leio HQ, sou do rock e não leio HQs, ou tô nesse quadrinho aqui, nesse quadrinho, nesse canal pela política, quando você comenta de política, de comunidade, então, eu vou deixar essa dica pra vocês, desses dois quadrinhos aí da nossa editora, tá ligado? Tem nas Comic Shop, você pode passar numa livraria, na Comic Shop e procurar, ou se não, você compra aí nos links das lojas de quadrinhos também, que várias lojas de quadrinhos têm sites importantes, tá bom? E você pode ter acesso a essa obra. A gente vai continuar essa coleção da editora, a gente pretende continuar, porque é um autor que a gente acha muito importante, tá ligado? É um tipo de narrativa que a gente gosta muito, que tem a ver com o catálogo da Comic Zone, tem a ver com o que a gente vem construindo nesses dois anos, mais de dois anos, né? Do que a gente vem construindo de catálogo. São quase 30 HQs lançadas, e todas elas, de alguma forma, elas conversam dentro do catálogo. A gente tem essa preocupação, tá? Então, lançar o Michel Rabagriati, ter lançado ele no começo da editora, segurar um autor, né, que o Brasil não conhecia, que as pessoas não tinham acesso, né? Um autor bem desconhecido. Uma outra pessoa conhecia, já que são descoladas dos quadrinhos, e elas iam atrás, né, das publicações importadas. Mas fechar com esse autor, conseguir lançar ele, fora do mainstream, né, um cara que ganhou vários prêmios importantes, mas fora do mainstream aqui do Brasil, e fazer ele vender do jeito que a gente conseguiu fazer vender, conseguir publicar os outros livros dele, tá ligado? Então, isso é de muita honra pra gente, tá ligado? Poder trabalhar um autor que tá fora da curva dos super-heróis, tá fora da curva da mesmice, muitas vezes, né? Porque também, eu sou fã de super-heróis, tá aqui, ó, DC, tem o tatuagem de tudo que é jeito de super-heróis, gosto muito, mas a gente também precisa dessa diversidade na leitura, né, rapaz? A gente precisa buscar essa bibliodiversidade na leitura, até pra gente crescer como ser humano, né? Pra gente ascender aí na cultura de forma geral, né? Poder comentar, tal autor eu gosto, tal eu não gosto. E eu lembro, quando eu recebi os quadrinhos da DV, quando eu ia na livraria, conseguia comprar um quadrinho da DV, né? Agora, os quadrinhos da Veneta sempre foram diferenciados, né? Então, a gente também quer arriscar nisso, quer trazer autores que falam, nossa, os caras saíram da zona de conforto, mano. Os caras vieram lançando um quadrinho até do autor, que às vezes é conhecido no Brasil, mas que é fora da curva, tá ligado? E com o acabamento, que a gente sempre se preocupa, né, mano? Com detalhe, aquele quadrinho que você vai pôr na sua coleção e não vai jamais tirar da sua coleção, tá bom? Então, eu quero deixar aqui recomendado o Rabagriati, tá ligado? Um autor que realmente me espantou, que me traz um carinho. Quando eu termino de ler, eu fico, assim, encantado, né? Aqui tem um momento de palestra na escola que tem muito a ver com o meu trabalho, muito, muito a ver, mano, tá ligado? Ele vai pra periferia, ele vai até reclamando, pô, vou pra periferia. E aí, quando chega lá, tem aquela coisa da desorganização das escolas, o professor nos falou da obra dele, tá ligado? Eu me diverti muito, porque o Rabagriati tem isso também. É um quadrinho familiar, de vida própria, é uma biografia, mas, ao mesmo tempo, tem um senso de humor, que quando vem o senso de humor, você estoura, mano. Quando vem a piada, quando vem a preparação da piada que ele traz, as páginas antes, você fala, mano, não acredito que esse cara vai falar isso, e aí, pá, o negócio destoa. Tem outro momento também, que ele tá no metrô, que todo mundo tá no celular, e essa coisa que a gente mais velho, os boomers aí, né, tem de ficar falando, pô, tá todo mundo no celular. Ele tem isso também, ele pira no metrô, pá, e depois tem uma virada de página, né, que você vai perceber no quadrinho. Então, eu gosto muito desses momentos, são momentos, assim, onde ele exerce, realmente, ele te tira ali do marasmo, que ele te colocou na história, na hora que ele te coloca no marasmo, no dia a dia, vai no mercado, tal, tal, e daqui a pouco ele, boom, e aí ele te volta de novo pra rotina, sabe? Muito bom, tá bom? Então, a indicação aí que eu deixo, é sempre bom falar de livros, de coisas culturais aí com vocês, que é o mote aqui do canal principal, e tamo junto, rapaz, se inscreve, compartilha o vídeo, manda pra alguém que gosta de quadrinhos, pra alguém que ainda não leu, que não quer ler, fala, mano, vou te mandar um vídeo legal sobre leitura. E tamo junto, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.